Deixa eu ver o que eu jogo, que eu vou jogar uma diacalha Eita, contra um galho? Pera, ah, mano, lá vai os fleques de novo, véi Qual que será que é aqui, véi? Eu acho que é Gravesmidd, mano Eu acho que é Gravesmidd, véi Ai Eu vou de armor, mano Na real, eu vou de vida É galho mid mesmo? É galho mid, é galho mid Tá de MR, safe? Cara, eu acho que salvou pra vida, hein, mano Eu acho que salvou pra vida É o jeito eu tirar meu Prime do Eza E botar aqui pra eu ganhar mais pontos no próximo mês Não, não precisa tirar do Eza, mano Não precisa tirar do Eza Tadinho do Eza Faz isso agora Faz isso agora Próximos jogos, Fura e Red Kennedys Achei esquecido que a gente jogava contra a Fura Lembrar da Red, só Desmereceu? Não, só tem memória ruim mesmo, mano Normalmente eu nem lembro Quando, tipo, chega perto do game Eu nem lembro contra quem a gente vai jogar Eu só vou saber sexta Quando a gente vai fazer o draft, tá ligado? O bagulho é focar no nosso E depois a gente vê, mano Tem porque ficar treinando Pensando nos outros times, velho Ainda mais fase de grupo Playoff até vale a pena Porque, pô, MD5 ali Se acabar já era Agora fase de grupo Bem melhor você Dedicar todo o seu tempo Toda a sua energia Para o seu time, né, mano Nossa, faz tempo que eu não jogo essa matchup, hein, velho Tá de aftershock Tá de aftershock, mano Posse Vou morrer Ah, o bardo que pegou aqui, ó Eu vou forçar o TP dele do mid Meu Deus Cara, veio igual o Naruto mesmo, mano Ah, a caixinha do Chaco frisou pra mim Bom, forcei o TP, não forcei Minha chaco frisou pra mim Ah lá, esqueci do Chaco, ué Tem que dar base, ué Perder mais wave Nossa, outro TP bot, tadinho do Aphelios, ué Vem, mata os dois É isso, jogar bot lane, né, rapaziada Jogar bot é isso, ué A caixinha do Chaco Caralho, que dano do Boruto, mano Fô aqui em Boruto, cara Meu Kha'Zix tá todo cagado Mano, se esse cara me combar eu morro, véi Vou ter que dar base de novo Tolou 24-7 Esse pau deveria ter feito esse item aqui, véi Cria fendas, cara Porra, tá foda Esse Kha'Zix tá muito doido, véi Tá porreto Esse Kha'Zixão tá muito doido Vou forçar o TP do Gal, hein Vem morrer dessa vez Ele pegou o protobelt, mano Ele tirou uns 70% da minha vida com... Ah, mano, eu odeio quando fazem isso O cara tacou o arauto e vazou, véi Eu não vou conseguir pegar o gold Quer ver, véi Vai se f... Eu não peguei gold Acabou o bagulho, na real, véi Nossa, eu odeio quando fazem isso, cara O cara tacar o arauto, vai Essa pica é sua, se vira Aí sempre tem 5 caras no mid Nenhum do meu time lá e eu morro Pra pegar gold Morri, véi Eu não sei se faço protobelt Eu vou testar protobelt, mano Normalmente faço colhedor, tá ligado Vamos testar protobelt aqui em um game Vamos testar protobelt aqui em um game Ate se gale, velho Fala um champion mais bosta pra fazer blue do que a Kali, velho E fale, miseravelmente Soraka e Yomi Eu falei de champion, mano Falei de champion O cara não morre, velho Que cara duro, hein, velho Você é louco Tô louco, tô louco Tô louco, tô louco Ah, morri, velho Tá achando protobest? Cara, eu tô gostando, mano É uma mobilidadezinha a mais que dá Tô curtindo, velho Assim que pode ser Tinha de direla, aposta na derrota, galera Nós vamos ver como tá o resultado aqui, velho Caralho 180 mil na vitória e 300 mil na derrota Vocês são todos pilantra, mano Vocês são pilantra, cara Meu chat é o mais troll de todos, velho E isso que eu não tô de lúcia, né, velho Seus trolls, velho Cara, de Doran's Blade Se eu acertar um stun Level 2 3 Eu mato, velho Eu preciso de um stun A ideia de pter só o crime É roubado, né, em phase, mano Dá muito dano, mano Talvez eu tenha trollado Isso aí de Doran's Blade, tá? Vamos testar Elise de conquer tá certo? Tá Esse cara é mono Elise, velho Esse cara é muito bom de Elise Acho que é a melhor Elise que tem Solo kill Tô falando, velho Esse ele flechou ainda Onde ele foi se meter ali? Onde o pagode é agora que tá tudo certo? Tamo 3-0 já, né? Já tá na hora de pagode já Pô, nem precisa flechar, mano Gente, você encontrou na hora errada Nossa, tô muito forte, filha Se a Lilian me der sleep eu morro, hein, velho Tem gente aqui, velho Foda, matei Pertes daí, team, please Cês me bufaram apostando contra, velho Droga Pior que faltou pouquinho pro meu gold, hein, velho Se eu falo macios milha ali Em vez de tentar matar o cara O cara inverteu as lenas, é isso mesmo? Nossa Ué, a Kaisa não tem ult, não, velho Não quis usar Flecha pra mim, flecha pra mim Já morreu, já, velho Já morreu, já, velho Exaute Mano, esse pau eu vou fazer uma Mercury Só por causa da Lili e da Sona, velho Só pra sair do CC rápido Eu vim de Tenaste? Vim sem Tenaste, velho Vou ter que fazer isso daqui Veja Confia na Irelha do team? É, cês sempre confiaram na minha Irelha, né, velho Fala que não